A Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump não pode ser mais candidato à presidência dos Estados Unidos. Então olha só o que é que tá acontecendo, é na cara de todos, é uma verdadeira patifaria que tá acontecendo em nível global. Pra você ver que não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, em vários lugares. Acontece aí uma eleição, sempre tem esses problemas e sempre a puga fica atrás da orelha do povo. 2020 foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Ninguém sabe a realidade ali. Muitas denúncias, muitas evidências que não se tornaram provas porque muitos da justiça negaram até ouvir ali e analisar. Então veja, estamos caminhando para uma nova eleição nos Estados Unidos da América. Foi tentado de tudo contra Donald Trump até agora, até mesmo prendê-lo. Até mesmo prendê-lo. Enquanto do outro lado Joe Biden, com evidências robustas de que ele praticou crime enquanto era vice-presidente dos Estados Unidos na administração Obama. Que o seu filho praticou graves crimes, que recebeu dinheiro da Burisma na Ucrânia, recebeu dinheiro do Partido Comunista Chinês. Tudo isso de denúncia, também várias denúncias com cunho sexual contra Hunter Biden, até mesmo possível envolvimento de seu pai. Mas nada disso foi levado a cabo todo esse tempo para culminar numa prisão, por exemplo, de Hunter Biden do filho ou até mesmo chegando até o seu pai. Mas do Trump foi rápido, mesmo ele naquele 6 de janeiro do que aconteceu no Capitólio, dizendo para o povo vamos ficar em paz, vão para casa. Está tudo documentado em vídeo e o próprio tweet dele da época. Ele não incentivou em nenhum momento aquilo. Mas assim como ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu no Brasil e tentam distorcer a coisa e colocar a culpa para o quê? Deixar inelegível. No Brasil já aconteceu isso com o Bolsonaro, deixando inelegível para 2026. Então, ou seja, se eu não posso vencê-lo, tire-o da corrida. Isso está acontecendo com Donald Trump nos Estados Unidos. E pode acontecer algo surreal por lá. Por quê? Então, a Suprema Corte lá do Colorado, provocada por esses agentes políticos de esquerda, foi lá e decidiu. Trump não pode concorrer à eleição presidencial por causa da 14ª emenda, né? Foi essa a justificação que eles deram lá. Porque ele incentivou a insurreição. Essa é a narrativa usada. Então, eu acredito assim, que se fosse na década de 60, 70, 50, até 80, o Trump já não estaria mais na terra dos viventes. Eu acredito. Como hoje a coisa é mais difícil, tudo que é tentado é tirá-lo do caminho de alguma forma. Tucker Carlson já disse que ele corre sério risco de vida também, né? Não é bobo. Então, veja, isso que pode acontecer nos Estados Unidos é algo surreal realmente. Por quê? Porque o Colorado tirou ele. A Califórnia já está se movendo para tirar ele da urna. Então, assim, a imprensa do Brasil noticiou Trump inelegível. Mas o que acontece? É naquele estado. Então, vamos supor, se a eleição fosse hoje, o Trump e o nome dele estariam nas cédulas de todos os outros estados. Mas no Colorado só ia ter o Joe Biden e aqueles candidatos independentes e outros. Então, ou seja, praticamente estão dando vitória para o Joe Biden naquele estado. Então, nesse, em 2024, pode ser de uma outra forma a eleição decidida. Tirando o Trump da urna, da cédula, não tendo a opção de votar nele, e o Joe Biden automaticamente vence aquele estado. Califórnia já está se movendo para fazer isso e alguns outros estados. Só que, já começa a surgir a seguinte questão. No Texas, ali, já está começando um movimento para tirar o Joe Biden da urna. Já que eles estão fazendo isso, gente, e, eu vou dizer para vocês, não tem evidências robustas contra Joe Biden, contra tudo? Não tem um pedido de impeachment contra ele? Ora, atue como eles. Está faltando isso no mundo? Está faltando isso para os opositores a essa esquerda, os globalistas, etc. Está faltando essa coragem. Está faltando ir para cima e falar, não, espera aí. Vocês não podem fazer tudo. Já que vocês estão fazendo, vamos fazer então. Vamos fazer isso. Vocês estão usando a justiça? Tem um juiz de lá? Vai atuar da mesma forma. Então, o Texas, agora, começa a ter esse movimento. Pode acontecer? Tudo é possível, tudo é improvável. Nós vamos analisando dia após dia, mas o burburinho já começou. Outros estados poderão se mover dessa forma. Mas o que é surreal aqui, o que é perigoso é que os Estados Unidos estão divididos. Assim como o mundo, que é o que eles chamam de polarizado. Mas que polarização é essa? É a seguinte. É aquele povo que quer a liberdade, aquele povo que quer realmente que o seu voto seja respeitado, que o candidato popular seja realmente eleito. E o outro lado, qual que é? O desses políticos, que tem o sistema ao seu lado e uma pequena massa de manobra barulhenta que eles querem dizer que é a maioria. E assim vão se perpetuando o poder. Tem político por aí que já está dizendo que gostaria de ser eleito para sempre. Você ficou sabendo disso? Pois é. É no Brasil. Então, veja. É isso que está ocorrendo. Então, o golpe, aí, é o quê? Vamos tirar o candidato. Vamos tirar. Onde já se viu isso? Aonde já se viu isso? Olha, é surreal o que é que está acontecendo. Surreal. Até o 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 no mundo, e agora nós estamos vendo aqui gente, o partido democrata ele não era como está sendo hoje hoje ele é comandado pelo chamado partido das sombras, que é até um livro que eu vendi aí, há um bom tempo atrás um livro excelente pelo partido das sombras os democratas eram diferentes mas hoje foi completamente, hoje se tornou uma espécie de um PT, se tornou uma espécie quase que de um partido comunista chinês, está perseguindo seus opositores prendendo pessoas, olha aquele apresentador o Owen Schauer acho que é assim o nome dele, que ele é colega de bancada lá do Alex Jones o cara foi preso, ele estava preso ele saiu agora há pouco, então nos Estados Unidos também jornalistas estão sendo presos, perseguidos etc, por causa das suas opiniões por causa da sua palavra por usar a liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela se tornou um grande problema para todo esse sistema que visa o que? suprimir então aquele que tem coragem de falar algumas coisas se torna alvo Tucker Carlson é um deles ex-Fox News, que hoje tem a sua própria plataforma e ele está usando o seguinte jargão, mais ou menos assim o jornalismo corporativo morreu agora é o que? o jornalismo individual do indivíduo, aquele ali e o Tucker Carlson está sendo um homem que está levando isso ainda mais à frente não é o pioneiro mas é um cara que era da grande mídia que acordou e falou não, isso aqui não dá e hoje ele tem a sua própria rede de comunicação para trazer os seus programas e está falando coisas assim gente surreais uma declaração dele recente é ele dizendo que entidades não humanas é que estão comandando esse mundo mas ele está dizendo que é um extraterrestre? não mas forças malignas o mundo jaz no maligno a Bíblia já nos diz isso não é? e hoje nós temos a plena convicção porque hoje essa década principalmente tudo aquilo que era mais feito atrás das cortinas agora as cortinas foram arreganhadas a máscara foi tirada estão fazendo na cara de todos e não estão se importando olha as perseguições que estão ocorrendo perseguições políticas é algo surreal surreal que tem até nas constituições que isso não pode fazer mas hoje o Estado utiliza outros candidatos como a desculpa para poder tomar atitudes ditatoriais entendeu? então eles dizem olha, está vendo? vocês são extremistas então isso nos dá o direito de sermos quase que um ditador e semideuses podemos fazer o que nós quisermos e é isso que tem sido feito em várias e várias nações bom vamos ver o que vai acontecer na questão eleitoral americana como eu disse para vocês nós estamos acompanhando tudo e esse ano eu vou trazer a cobertura completa para vocês no canal sobre toda a situação tudo o que vai acontecer por lá e nós já começamos então compartilhe o vídeo se inscreva no canal ative as notificações para não perder pessoal do Facebook clica aí para seguir a página tá bom? forte abraço e até a próxima tchau